Fantástico Eu perdi essa estreia Nossa senhora A gente até deu uma zoada Porque também Era um cara que tinha um Gal E aí a gente ficou Por causa do Nick A gente deu uma zoada E ele também estava em live Os caras estão jogando muito solto Eu não estou trolando Juro por Deus Eu mandei mensagem do grupo Uma sete vezes Toda hora falaram que era depois Depois eu treinando E cadê A hora que eu vim aqui já perdeu Já